Bom, primeiro é preciso lembrar que eu já tive a honra de ser campeão paulista em 1997 e 1998 com a General Motors de São Paulo. Mas em relação a mudança recente, é a criação da Liga Paulista. A Liga Paulista dinamizou bastante o futsal paulista, elitizou aquilo que a gente chama hoje de única divisão e divisão especial. E como diz respeito ao confronto, são duas equipes totalmente diferentes. Tanto a Intelli mudou bastante daquela época e continua a sua trajetória de equipe que decide e ganha títulos. Contra o Corinthians querendo entrar aí no rol dessas equipes que chegam na final e ganham também. Então é um momento totalmente diferente. A força do futsal brasileiro, nesse momento, passa por São Paulo, seguido de perto por Santa Catarina e algumas equipes do Paraná. Sem dúvida nenhuma que a força do futsal, quer dizer, vamos chamar assim a capital do futsal nacional, está entre esses três estados, maiormente aqui nas equipes da Liga Paulista. A solidariedade defensiva, eu acho que é uma marca da nossa equipe. A nossa equipe, ela é sempre destacada pela sua capacidade ofensiva. Eu vejo muita determinação para defender. Isso faz muita diferença num jogo como esse que nós vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar um adversário muito difícil de ser marcado, como era o Brasil Quirin, como é o Carlos Barbosa. E a nossa equipe se agiganta nessa hora, fazendo aquilo que ela já sempre fez bem, que é um ataque de qualidade, mas com uma defesa solidária e muito aguerrida que tem feito a diferença, sem dúvida nenhuma. A gente esperava que isso fosse acontecer, esperava bastante, embora não tivesse certeza que isso aconteceria e acabou acontecendo. A nossa equipe, ela depois de ter feito um primeiro turno muito bom, a parte inicial da Liga Paulista, ela deu uma caída. Isso coincidiu também com a performance da equipe na Liga Nacional. E nesse momento, coincidentemente, quando chega na fase mais aguda da Liga Paulista, está jogando aquilo que se espera dela, com a intensidade que se espera, num momento tão importante. É um ambiente muito diferente de tudo que já se viu no futsal. A torcida de Corinthians, ela é decisiva nos nossos jogos em casa. E ela está esperando, tanto quanto nós, com ansiedade, por essa final. A gente esperava bastante chegar nessa final, como também espera chegar na final da Liga Nacional. Então, eu acho que ela vai ser determinante no jogo de ida. E se a gente conseguir a vitória aqui, a gente fica com uma vantagem ótima, já que em Orlando o jogo vai ser muito difícil. Então, a gente conta com a participação da nossa torcida. E acho que, mais uma vez, ela vai ser determinante e vai empurrar o time para tentar conseguir o melhor resultado possível.